Houve já a picada fininha, os legumes da maionese só cozinhar, as verduras do yaksoba no ponto, o gelói em lâminas prontinho para colocar só o limão e a pimenta. Sabe qual o nome disso? Praticidade. Você chega, está com pressa, já está pronto, só põe na panela, já fica pronto. Foi por ter cada vez mais clientes querendo menos trabalho, que a família da Rebeca mudou a forma de vender as verduras e legumes na feira. Muita gente compra da gente e fala que é corrido, que tem que trabalhar e aí já prefere levar assim picadinho. O frango então tem de 13 a 40 reais, mas todo mundo só leva assim, cortado. A maioria quer levar, coitadinho, já no jeito de colocar na panela. E o milho? O seu Pedro, que na verdade é conhecido como Paulo, na feira do Cepal do Jardim América, é o tempo todo preparando saquinhos com o grão, no jeito de refogar. O povo quer levar assim, sabe por quê? Porque não dá trabalho para cortar na casa deles. E até a laranja hoje é vendida com outra configuração na feira, sem casca. Um saquinho assim, com 12 laranjas, custa 10 reais. O mesmo valor da dúzia da laranja com casca. Ou seja, assim acaba sendo muito mais vantajoso. Tanto para o dono da banca, quanto também para quem compra. E esse tipo de produto já representa 60% das vendas. O Eduardo descasca centenas de laranjas por dia. Quem compra é quem quer consumir rápido. Eu mesmo em casa, se tiver laranja com casca, às vezes eu até deixo de chupar. Mas se tiver com casca, descascada no caso, aí é toda hora. E está cada vez mais provado que ninguém quer descascar abacaxi literalmente. Para que se dá para comprar ele assim picadinho? O pessoal já leva para casa e a gente até brinca, né? Ninguém quer levar um abacaxi para casa para descascar, fazer bagunça. Já leva tudo prontinho, mais prático. E tem coisa mais chata do que fazer tempero? Descascar, amassar? Não, não. Já tem tudo prontinho. Sal, alho, pimenta com ervas para todos os gostos. Dona Maria Inês levou o alho em pasta, sem misturas. Ela prefere regular o sal porque vai em vários pratos. O alho não pode faltar. A base, na realidade, para mim, é o alho. Que é ele que dita a norma, tanto no arroz, no feijão, em qualquer prato que se faça. E o alho hoje vai estar numa receita tradicional, caprichada por ela. Eu vou fazer carne de porco na panela, como antigamente. Fritando, pingando água, fazendo até e servir com mandioca cozida.